Galera, Vila Trafo tá saindo uma das experiências assim, ó Eu não tava no roteiro, eu não imaginava que existisse isso aqui Olha que surreal, cara Vamos ver se ficou a USB-C morrindo aí Lá, Vila Trafo Ela foi pavimentada, é recente que eles pavimentaram aí Pela placa do governo Tá avisando, né? Vamos amassar aí nesses parapeitos aí dos calos Porque assim, galera, quando neva pra cá Tu tem que trazer as correntes de neve pra colocar no pneu Nós estamos no finalzinho do inverno, então a gente não precisou usar Eu fui ver pra comprar, custava mais de 300 reais, tá? Rara, é absurdo, né? E isso porque também a gente tava já aqui na província de Neuquém, aonde neva Mas é bom que você compra no Brasil, compra também em um lugar mais distante Onde não é fora de época, né? Vai ser mais barato É, às vezes compra pela internet, era o certo, né? No Brasil, compra lá da China lá, compra da China É, porque assim, a gente viu... Nós vimos... Ih, rapaziada, acabou o asfalto A obra do governo veio até aqui, só E aí? Vamos sentar aqui, vamos ver se... Isso vai rolar, né? Ah, mas a estrada tá boa, nosso carro aqui é forte Mas dá pra sentar aqui, ele dá pra... Aqui lá, né? Que trabalha com uma pirambilha Que a gente ia falar... Meu demais! É... Conta lá do... Não lembro, não sei se eu lembro... Olha aqui, ó Aqui, ó Ele morreu Ih, lava, lava, lava Que medo Aqui nem voo pra roda, galera, olha aí, ó É, ó Vamos lá Vamos ativar aqui o modo 4x4, porque não tem Mas dizem que o motorista faz o carro, né? Então... Ah, é Então tá aí, né? Deixa eu correr O 4x4 do Roberto tá ativado Parece ser bem bonito pra cada Só que a rua E agora, né, galera? Olha a amiga banda aqui de motorista Já não tem que voltar já Olha aí, ó Vixe Maria Descer a gente desce Problema é subir Meu Deus, né? Mas deve passar caminhões de... Ai, que medo A trola também, né? Pra retirar o excesso da neve Qualquer coisa A gente tem comida aí pra passar a semana Então, bailar também Então, não tem crise É Máximo é ficar na Vila Tafu, então Depois a gente se muda pra cá A gente não contente com a Lia E a gente pensa por quê Dá uma emoção, né? Não é, Roberto? Não, muito calma a viagem Não, tem que dar uma história pra contar Tem umas vacas lá Aliás, vamos pedir informação Vamos ver se a rua tá ruim Peraí Oi, bom dia A rua tá como pra lá? Dá pra ir? Ou tá com muita neve? A gente quer vir a Tafu Pra lá ou pra cá? Tá dando? Tá meio molhada, né, senhora? Mas tá bom, então Obrigada pela falta de informação Ai, galera Eu nem consigo filmar quando eu fico nervosa Passamos aqui no negocinho No carro, deu uma leve deslizadinha Eu já tava aqui, ó Agarrada no meu negocinho E o pior É que eu não sei o que o Roberto acha Mas eu acho que se a gente tentar subir a linha agora Não, cara, não sobe 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 Tô com o que é isso Ali é gelo só Gelo, por isso que fez a dama, né O gelo derreteu ali faz dama Com a terra, mistura com a terra Mas eu só ia esperar dar um sol aqui que tá boa Galera, abriu um sol aqui, ó Que tá bonito de doer, tá? Incrível, incrível, incrível Nossa, é ilha, né Só que olha só, galera Estrada de chão e tá descendo Não sei onde que a gente tá se enfiando Mas o lugar é bonito Parece que os caras passam uma patrola aqui Aqui tá melhor a estrada Aqui lá embaixo Ali tava no meio das árvores Estava com muito medo Assim, acima, assim E agora é se te apressa Galera, onde que a gente olha O lugar tá assim, ó Deslumbrancho, olha só Olha só isso aqui, véi Eu vou ter que descer aqui, dá um alô, né Olha pra frente, Elen E pro outro lado ainda Vou mostrar pra vocês pro outro também, olha lá Cara, surreal, tá? Olha essa, eu vou dar um sol aqui Olha isso, gente Galera, Vila Trafu tá sendo uma das experiências assim, ó Que não tava no roteiro Eu não imaginava que existisse isso aqui A gente viu a placa, a Thalia pesquisou E falou, vamos lá Estamos aqui A estrada é 23km de estrada de chão Descemos por uma parte ali que é bem complicada, assim Pode até ter risco de atolar Mas isso é outra história Na volta a gente vê, né Olha só isso aqui, véi Olha só isso aqui Olha só isso aqui Aonde você olha A paisagem, ela é Teve neve lá em cima também, ó Então assim, cara Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Poderia muito bem estar chorando de emoção Pegou a chave? Pegou a chave? Olha só um monte Sensacional O lugar é bonito com força, cara Olha a cor d'água, galera Isso aqui tá bonito Olha lá a cor d'água Olha só um monte de emoção Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Galera, chega até ficar assim um... sem palavras pra dizer, né Mas sem sombra de dúvida Um dos lugares mais bonitos Toda viagem Vila Trafú Com sol Fica tudo mais encantador, né Não é só aqui Bariloche Vila Langostura São Martins de Los Andes Tem vários lagos com essa cor aqui, tá Isso se dá por conta das areias, né Que por baixo ali Refletem Inclusive aqui eles chamam de praia dos argentinos, né Eles consideram como praia Porque no verão aqui a galera faz a festa E assim, tudo fica mais bonito com esse cenário Galera, até perdi as vezes já de quantas a gente parou Mas a Thalia avistou um deck Vamos lá Então E aí Tchau, tchau. Tchau. Sinceridade de vocês, que nota que vocês dariam para esse lugar aqui? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Tchau. Olha, galera, mapinha aqui da Vila Trafu, defesa civil, deslocamento de polícia, cajeiro automático, zona de pesca, centro de saúde, praia, informações, olha, tem um posto de gasolina, fala que tem um posto de gasolina lá, no final, opa, lá, lá em cima, e não fala quantos quilômetros é, né? Quatro quilômetros, eu acho, ali na frente. A gente tá aqui, ó. Tem vários passeios de barco, peixe, você pode pescar. Pinturas rupestres, ó, fala ali de pinturas rupestres. Nossa, olha aqui lá. Olha aqui, galera, vou dar um zoom pra vocês, olha que lindo, imagina, deve ser incrível, ó. Uau. Não, galera, depois de tanto a rua de estrada de chão, ó, um asfaltão aqui, ó. Aí sim, né, Roberto, já tava... Agora sim, ó. Tava de arida em péja, né? Tava lá no rafio, eu vou ir virar, ó. Tava pensando, pronto, né? Esse é um hotel, é um... Pode ter um mirador ali, ó. Eleninha, saiu um cafezinho maroto aqui, ó, quentinho. Tá uma ventaninha lá fora, olha lá só. Olha como que tá as ondas do lago lá. Tá bem forte. Pode ter um mar. E aqui a Taria comendo um pão com presunto e queijo, né? Tava de arido o presunto, mas o queijo tá embaixo. O queijo tá embaixo. E agora eu tô do, né? Tá bem bom. Esse pão, por incrível que pareça, é bom. Olha lá como que tá forte o lago lá. Olha só. Bem forte, né, gente? Olha só, até onde? Parece um mar. Não, se o cara não sabe o que é um lago aqui, eu acho que é um mar. Vila Trafu. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai terminando por aqui. A gente espera muito que vocês estejam gostando de acompanhar a gente nessa aventura. Porque nós estamos realizando um sonho. Vila Trafu é incrível. Temos mais vídeos desse lugar. Então já fica de olho nos próximos vídeos que vão sair. E continue nos acompanhando. Isso aqui é a frente do like. Deixa o like aí. Tchau. 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 Tchau.